Olá, muito bem-vindos a todas e a todos neste quarto encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento, que é um evento organizado pelo IberoJúria Universidade Positiva no Brasil. Como talvez já viram no programa, o meu nome é Catherine Maia, sou investigadora, consultora, professora, doutora de Direito Internacional na Universidade Lusófona do Porto, em Portugal, e também em outras instituições, entre as quais a Science Porto Paris Infância. Gostaria de cumprimentar todos os participantes hoje presentes, também os palestrantes que compõem a mesa digital do nosso painel, e agradeço aos organizadores deste encontro pela alegria e honra de poder participar em mais um evento do IberoJúria e um agradecimento especial aos que estão aqui a auxiliar-me e que fazem um trabalho excepcional. O nosso painel é consagrado ao tema dos direitos humanos e desenvolvimento social, e na área dos direitos humanos o conceito de desenvolvimento social surge como uma expansão do entendimento das dimensões do desenvolvimento, pois vem alargar a visão estrita relacionada com o crescimento econômico e vem assim incorporar outros pilares de bem-estar social, em particular aqueles relacionados aos direitos sociais que surgiram na primeira metade do século XX e também consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E dentro desses destacam-se a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia e muitos outros aspectos, como vamos ver neste painel, que reúne uma grande variedade de temas. Antes de passar a palavra, gostaria de relembrar que podem ser feitas perguntas aos palestrantes, podem aqui usar o chat do Zoom, e que teremos um tempo dedicado ao debate no final desta sessão, depois do último orador apresentar a sua comunicação. Então, vou, sem mais, vou então passar a palavra ao nosso primeiro orador, agradecendo muito a presença e a participação, onde recebem mapas dos santos e do Apo Maria Silva, da Universidade Positiva do Brasil, que nos vão falar da aceleração tecno-económica e futuro do humano. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todas e todos. Não estamos a ouvir. Boa tarde a todas e todos. Meu microfone está aberto. Estão a ouvir agora? Doutora Catarina. Eu acho que ela não está me ouvindo. Doutora Catarina. Eu não sei se os outros estão a ouvir. Eu não estou a ouvir. Então, se vocês estão a ouvir, tudo bem, pode começar. Eu não estou a ouvir. Eu só gostaria de saber qual o tempo de exposição. Já estou, já estou. Está ótimo. Doutora, qual o tempo de exposição? São dez minutos. Dez minutos, ok. Nós podemos passar um minuto ou dois, não há problema. Bom, então, iniciando novamente. Boa tarde a todas e todos. Em especial, a doutora Catarina, que conduz os nossos trabalhos hoje. Eu sou professor da Universidade Positiva. Então, sinto honrado de recebê-los aqui, mesmo que só virtualmente. Pena não podermos nos encontrar presencialmente nesses dias de hoje, para podermos discutir temas tão importantes como os apresentados aqui hoje. Bom, o trabalho que eu estou apresentando aqui junto com o professor Eduardo Faria, que não pôde estar presente por compromisso profissional junto à própria universidade, trata, na verdade, de um esforço just filosófico para analisar um percurso de um entendimento sobre o conceito do humano para o direito e quais as consequências desse percurso, onde nós chegamos e quais são os limites e a potencialidade desse discurso no tempo presente, pensando no desenvolvimento humano e pensando nas relações do desenvolvimento humano com a tecnologia. O eixo central desse trabalho é o pensamento de um professor da Ciência Po, aliás, que é o professor Bernard Ederman, que durante muitos anos tem estudado o tema dos impactos da tecnologia sobre o que a tecnologia sobre o humano. Normalmente, quando nós trabalhamos com o direito e pensamos no humano a partir do direito, nós não pensamos propriamente no humano. Nós pensamos, fazemos um recorte dessa existência a partir de uma figura conceitual chamada sujeito de direito. E essa figura conceitual, sujeito de direito, ela se aproxima ou se afasta do humano conforme a própria concepção de um humano social e a concepção de um humano pelo direito. Então, ele vai nos mostrar diferenças fundamentais entre períodos evidentemente longos, com interstícios próprios, diferenças fundamentais entre como se conceituava o humano socialmente e como o direito conceituava o tratamento sobre esse humano em períodos históricos distintos, alterando profundamente a sua visão do direito antigo para a medievalidade, e vai centrar um pouco mais suas atenções quando ele trata das transformações recentes no conceito do humano, fundamentalmente a partir das declarações de direito do século XVIII, em que se construi um humano pensado individualmente e, de certa forma, conceitualmente separado da natureza, fundado numa autocentralidade abstrata. E esse sujeito vai criar, portanto, uma figura de um humano para o direito absolutamente descolada daquele humano real, concreto. E esse humano, a partir dessa construção desses direitos modernos, das declarações dos direitos modernos, começa a passar por transformações conceituais a partir das próprias transformações sociais e políticas. A partir do início do século passado, esse sujeito de direito começa a se aproximar, de certa maneira, desse sujeito real, porque começa a incorporar dentro das declarações e daquilo que comporta e que abrange essa categoria de sujeito, outras categorias que não apenas esse sujeito abstrato. O mundo concreto passa a lhe importar a partir dos direitos sociais e, fundamentalmente, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e de uma figura que também, um pouco antes e um pouco depois, se constitui como uma ideia de dignidade da pessoa humana. Esses elementos entram em jogo nessa conceituação e, portanto, no exercício da figura do sujeito de direito, naquilo que ele vai chamar como homo jurídicos, ou seja, a representação real dessa figura jurídica, e, portanto, começa a entrar dentro da esfera de proteção desse sujeito elementos para além da sua existência abstrata. Contudo, a partir dos anos 60, mas fundamentalmente a partir dos anos 70, com o que ficou conhecido por alguns autores, com a virada cibernética, que colocou como centralidade da produção tecnocientífica a informação e que, de maneira articulada com uma outra aceleração, que é a aceleração econômica, naquilo que um autor português da sociologia muito importante chamado Hermínio Martins e chamava de aceleração tecnoeconômica, permitiu que, de uma maneira inédita, o humano se transformasse em um objeto das relações não só mercadológicas, o que já era, quando a gente fala em relações de trabalho, mas também agora como elemento informacional, podendo ser submetido, como todos os outros elementos do mundo, a transformações, manipulações, reconfigurações. E aí nós temos uma grande transformação nessa figura do sujeito de direito, no homus econômicos, para o Bernard Edman. Ele vai falar o seguinte, quando eu tenho esse elastecimento dessas possibilidades por esse sujeito de direito, eu começo a constituir um sujeito de direito com direito subjetivo absoluto. O direito subjetivo foi construído na modernidade como um direito de exercer o poder sobre as coisas e sobre os outros, sempre tendo como limite o direito subjetivo do outro. Agora, quando eu posso exercer sobre mim, sobre dados informacionais, inclusive com repercussões futuras, isso coloca o humano como um artefato de si mesmo. E, portanto, um risco para a sua própria existência e para a existência futura, já que o outro não serve mais de limite para esse sujeito de direito superpoderoso. Bom, e aí nós chegamos numa circunstância contemporânea, em que nós temos enormes possibilidades tecnológicas, tecnocientíficas, que transformam a existência do humano em vários aspectos. e temos grande parte da teoria jurídica um tanto quanto preocupada com esses impactos no humano. A questão que me coloca a partir desses levantamentos do professor Edelman é que, de fato, existe um impacto profundo no humano, no seu corpo, no seu conceito, e, portanto, o direito, quando diz alguma coisa sobre o sujeito de direito atualmente, ele diz alguma coisa sobre o que é esse humano. Mas a questão que fica é o seguinte, que impactos a tecnologia está propiciando ao humano e como o direito está se reportando a isso, como o direito responde a isso. E aí me parece algo que o direito precisa de um novo espaço de reflexão e parte de uma reconfiguração ou de um novo entendimento sobre o humano. O humano do direito contemporâneo é o humano do humanismo moderno. Mas esse humano do humanismo moderno, de fato, ele está sendo atacado pela tecnologia. Mas esse humano do humanismo moderno é apenas um estágio do humano. Ou seja, o humano não é um ser ontológico, o humano é um ser processual que se transforma, se concebe, se reconcebe e se rearranja. Então a questão não é se o humano está sendo afetado ou não, pois a história do humano é a história da sua afetação e da sua transformação. A questão é qual humano nós estamos permitindo se reconfigurar pelo direito. Quando eu digo que o sujeito de direito tem tais ou quais poderes diante de si e diante dos outros, inclusive outros não humanos, eu estou dando a ele uma chave sobre uma transformação do futuro e do seu próprio futuro. transformar não é o problema, o problema é no que nós vamos nos transformar. E a forma como o direito vem se relacionando, seja pelo biodireito, seja pela bioética, seja pelos direitos humanos no seu estágio atual, o humano está colocando, se colocando para o direito como um artefato de si mesmo. Porém, as potencialidades do humano são gigantescas, seja nas suas diversas perspectivas culturais, seja nas suas possibilidades de relação com os não humanos. E, portanto, é necessário, ao direito, repensar o humano a partir de outras categorias não humanas e pensar um direito não antropocêntrico, em que outras categorias não humanas contem na proteção dos direitos. Esse direito centrado na figura do humano, no humano tecnológico, impede todos os outros devires humanos e todos os outros devires não humanos, colocando a sociedade atual flertando perigosamente com a extinção da sua própria existência. E a possibilidade desse outro direito é apontada por algum jurista e me parece que um dos representantes, um dos expoentes maiores desse pensamento é o François Hort, um jurista belga, e alguns juristas brasileiros, como, por exemplo, o Carlos Federico Marés de Souza Filho. Então, a necessidade de um direito não antropocêntrico para nós repensarmos o futuro do humano. E pouco eram essas as, digamos, exposições ou questões jurídico-filosóficas que nós apresentamos no texto. Muito obrigado, Caterine. Muito obrigada, professor Anderson. Vamos, provavelmente, ter muitas perguntas em relação à sua apresentação. Muito interessante sobre os desafios e o impacto das novas tecnologias sobre o humano como sujeito de direito. Provavelmente haverá perguntas porque são desafios extremamente importantes para o futuro. Vou, então, agora, deixar a palavra ao próximo orador, no portal, são dois, João Provença, Xavier e Giovana de Moraes Figueiredo Cruz, da Universidade de Coimbra em Portugal e da Universidade Paulista no Brasil, que nos vão apresentar uma comunicação sobre o tema Direitos Humanos e Refugiados, perspectivas a partir da visão da Organização das Nações Unidas da União Europeia e do Brasil. Olá, muito boa tarde, doutora Caterina. Neste caso, vai ser invertida aqui a circunstância e vai ser no sentido de à velha Coimbra. Eu, não é por uma questão de género, mas é por uma questão de preferência, os doutores em Coimbra vêm a final e neste caso eu serei o mais velho desta jovem parceria e, portanto, vai a estimada colega Jovena Moraes de Figueiredo Cruz apresentar o artigo e se pondá-la aí como se deve fazer institucionalmente em Coimbra em que os lentes acompanham os seus alunos, os seus investigadores, os seus colegas e os seus parceiros inversamente proporcional à sua idade. Ao contrário de outras universidades em que os próprios falam em primeiro lugar e depois não deixam os mais jovens com espaço para falar. Portanto, assim, vou me calar e vou ouvir a minha ilustre colega falar sobre este nosso trabalho e depois eu farei minhas considerações finais se houver oportunidade. Muito obrigado. Olá, Giovana. Qual é a sua? Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Bom, vou apresentar o artigo que escrevi em parceria com o professor João Provença. O tema do nosso artigo é Direitos Humanos e Refugiado nas perspectivas a partir da visão da Organização das Nações Unidas, da União Europeia e do Brasil. Os direitos humanos têm como finalidade resguardar a pessoa humana de atos e intervenções do Estado ou até mesmo de outras pessoas, assim, assegurar a todas as pessoas existência digna, ainda que seja de forma mínima. Os direitos dos refugiados decorrem diretamente dos direitos humanos, pois visa garantir esses direitos humanos para os refugiados. A Lei Brasileira 9.474, de 1997, traz o conceito de refugiados. Refugiado é todo aquele que, devido a afundar nos temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou grupos políticos, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possua ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Estima-se que, até o final de 2019, tínhamos 79 milhões de refugiados no mundo. O país que mais gerou refugiados foi a Síria, com cerca de 800 mil refugiados. Na União Europeia, o país que mais abriga refugiados é a Turquia, com mais de 300 mil refugiados. A Alemanha em seguida. E no Brasil, existem mais de 200 mil refugiados, a maioria de origem venezuelana. Em 2020, cerca de 500 venezuelanos atravessaram a fronteira ao Brasil todos os dias. A maioria entrou pelo estado de Roraima. Abrir as fronteiras para os refugiados sempre gera e sempre vai gerar opiniões divididas pela população. Porém, o recebimento dessas pessoas é inevitável, pois todos os refugiados são dignos de todos os direitos humanos, da mesma forma que os imigrantes naturalizados ou natos. Durante a pandemia do vírus SARS-CoV-2, que nós ainda estamos passando por ela, muitos países fecharam suas fronteiras visando proteger sua população, deixando assim em situação complicada todo o ser humano que precisou ou precisa de refúgio durante a pandemia. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, pediu em 2020 para que os governos de vários estados respeitassem em suas fronteiras os padrões internacionais de direitos humanos. Atualmente na Europa, os países decidem quem pode entrar em seus territórios, porém, essas pessoas devem estar de acordo com uma lista conjunta de países que controlaram a pandemia. nessa lista não foi feita nenhuma menção à população vulnerável e sua necessidade de acesso ao território. No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados tem vindo a desenvolver para que sejam garantidos os direitos dessas pessoas na situação de refugiado em meio à pandemia, para que haja pelo menos o mínimo de dignidade para quem necessite ou solicite refúgio no país. Concluímos, que mesmo em um período em que estamos vivendo uma pandemia sem precedentes, não podemos de todo deixar as fronteiras em peça ao acolhimento de pessoas que necessitem desse refúgio. Ainda terminamos sem deixar uma questão perturbadora que nos surgiu ao longo dessa reflexão, que em breve tempo não nos coube pretender responder, mas aqui deixamos em forma de pergunta para que possam refletir. Poderão os refugiados legitimamente esperar que os estados deixem suas fronteiras abertas sem nenhuma restrição para eles poderem entrar em tempos de pandemia? Bom, poderia até ser pedido ao refugiado que fizesse um exame ou um teste para verificar se ele é portador do vírus causador da pandemia, pressupondo que para entrar no país o resultado precisava ser negativo. E se o resultado for positivo? O refugiado não poderia entrar? Caso fosse obrigatório retornar ao seu país de origem, um refugiado correria maior risco de vida no seu país de origem ou permanecer e ser tratado ou isolado adequadamente no país receptor? Talvez possamos ter melhores respostas daqui a alguns anos e dessa forma poderemos estar mais preparados para enfrentar uma futura pandemia e atender de forma digna todos os refugiados. Bom, por motivos de conexão foi uma apresentação breve, não sei se o professor João Proença vai querer acrescentar algo, mas agradeço a atenção de todos. Ora bem, nesta circunstância parabenizá-la Giovana pela sua correção linguística científica e por esta parceria e desafio. Nesta circunstância cabe-me a mim também explicar que a doutora Giovana é licenciada em Direito e neste caso investigadora da Universidade Paulista do Brasil e tem uma característica que eu prezo particularmente para além da parte científica e académica de investigação que eu espero que ela venha a seguir para uma fase doutoral no futuro em que terá muito gosto em poder acompanhá-la e ajudá-la naturalmente pelas suas características intrínsecas, capacidade de trabalho e visão científica que justifica naturalmente o robustecimento do seu currículo para isso tem mérito e que é o facto dela também ser advogada e inequivocamente mesmo que ela assinou-se a presente apresentá-la e eu próprio como uma advogada na área dos direitos humanos e inequivocamente uma das mais valias deste congresso do IAD que já vai com a sua quarta edição em que eu participo desde a primeira hora é um formato particularmente interessante porque para além de falar do presente e do futuro do direito em termos tecnológicos fala da teoria e da investigação científica ongoing mas fala também da prática jurídica florence e real aplicada a esses problemas na atualidade e já prevendo alguns problemas ou algumas doenças no futuro e então esta parceria foi uma parceria penso que se pode dizer como se diz no Brasil muito prazerosa porque eu já investigava estas matérias na Europa e no caso na Universidade de Salamanca da questão dos refugiados e eventualmente do problema da Síria e da questão dos direitos humanos dos refugiados especificamente para o território europeu não tanto para Portugal mas mais relacionado com a minha atividade na Universidade de Salamanca no entanto a doutora Giovanna fez-me aqui um desafio impossível de não aceitar para além da gentileza que teve em parceirar comigo esta matéria ela própria trazia já repestinada esta situação com um grau de gravidade significativo no Brasil dando nota de um tema que eu considero de grande atualidade e levando-me a reflexionar também sobre esta questão dos refugiados na Iberoamérica portanto acho que esta parceria cumpriu com estes objetivos muitíssimo bem primeiro de paridade de género depois de duas universidades parceiras neste caso ambas a falar português mas iberoamericanas no sentido luso-portuguesas ou luso-brasileiras como entenderem e nessa lógica não se fecha aqui um ciclo mas deixa-se aqui um espaço de debate aberto a todo o auditório e a todos os estimados colegas que aqui parabenizo também pela honra de poder pertencer a um painel integrado por todos eles em que inequivocamente trazem um conjunto de matérias que estão associadas diretamente ao desenvolvimento social e aos direitos humanos esta matéria aqui encaixa perfeitamente os outros colegas dos painéis em princípio conhecem a realidade brasileira que aqui falou a doutora Jovani que aqui analisámos nesta nossa parceria científica realmente e efetivamente sendo que dependendo de que estado são eles próprios como estados de nação que é o Brasil ou estados de nações recebem conjuntos significativos ou mais significativos de refugiados sendo do Brasil continental ou do Brasil mais próximo do mar nessa circunstância as regiões do Brasil mais ligadas à fronteira com a Argentina têm sido assoladas por estes problemas dia a dia e tem-se vindo a agravar inequivocamente com esta circunstância da pandemia portanto a pergunta que aqui deixamos para todos reflexionarem e para todo o auditório é se efetivamente a pandemia suspende de alguma maneira os direitos humanos reconhecidos internacionalmente pelos tratados internacionais assinados quer na Europa por Portugal e por Brasil neste momento sem nenhuma justificação portanto independentemente das questões relativas à segurança humana e à saúde e às questões sanitárias que se levantam com esta pandemia mundial os refugiados não podem ficar na terra de ninguém como já estão em algumas circunstâncias noutros países que não são signatários destes tratados e que não defendem este acolhimento que é uma questão de dignidade humana e nessa ótica a sugestão que aqui preconizamos no nosso artigo está também aberto ao debate ao auditório é efetivamente muito interessante no sentido de que deveriam ser testados à entrada não sendo positivos para o Covid não há qualquer justificação para se barrar da entrada mas nós vamos mais além mesmo que fossem testados positivos como todos os humanos nacionais que isso acontece têm o direito à assistência médica e têm o direito a ser acolhidos claro naturalmente com as restrições sanitárias naturais portador de uma doença transmissível mas deveriam ser acolhidos naturalmente porque o estado pandémico não suspende as assinaturas dos tratados internacionais de direitos humanos que são no caso europeu vinculantes e no caso brasileiro também dos tratados da ONU inequivocamente recuperados na legislação nacional sem mais muito grato por esta parceria e por a possibilidade também agora em nome próprio de falar aqui também neste congresso muito obrigado professor João Poense muito obrigada doutora Giovana foi um prazer de vos ouvir acho que apontaram sobre um ponto extremamente importante é que já estamos há um ano um ano em tal a falar exclusivamente ou quase exclusivamente desta pandemia como se o resto da atualidade internacional tivesse parado mas não para e continua a haver fluxo de refugiados continua a haver atentados crises e outros e esta gestão ainda se torna mais complicada com a situação sanitária atual muito obrigada pela excelente e brilhante comunicação vou agora passar a palavra ao Eliseu Gonçalves da Universidade de Vale do Itajaí que nos vai apresentar uma comunicação sobre o tema do confronto entre direitos fundamentais de liberdade e de segurança boa tarde professora boa tarde nobres amigos nobres colegas pesquisadores estudiosos eu falo hoje sobre o tema liberdade e segurança confesso que foi foi instigado por algumas leituras do nosso saudoso Zygmunt Bauman que em várias de suas obras ele disse que tanto a liberdade quanto a segurança as duas elas são inversamente proporcionais e eu trabalho na área de segurança pública hoje falo de Foz do Iguaçu no estado Paraná que no Brasil e na nossa área nós compreendemos que elas são diretamente proporcionais quanto mais segurança mais liberdade as pessoas podem ter mesmo antes de iniciar o trabalho o momento atual como já foi dito da nossa pandemia nós vimos que o nosso ambiente inseguro ele acabou com as nossas liberdades e certamente a busca por uma cura efetiva ela trará de volta a nossa liberdade ou seja quanto mais segurança o resumo do meu trabalho seria isso mais liberdade notadamente nós temos ambos direitos a liberdade e a segurança são previstos tanto na declaração universal dos direitos humanos quanto na constituição da república federativa do Brasil coloco em condições os direitos humanos ambos na condição de direitos humanos e também de direitos fundamentais o objetivo da pesquisa é trazer a discussão dessas duas importantes funções sociais do Estado trazendo uma noção de direitos fundamentais direitos humanos direitos à liberdade e de segurança a frente a convergência entre direitos humanos e direitos fundamentais ela é nítida muitos direitos humanos são direitos fundamentais é uma vez que são previstos nas nossas cartas constitucionais Napoleão Casado Fitt esclarece que os direitos humanos normalmente são mencionados quando se referem a valores e direitos consagrados em tratados internacionais supranacionais independentemente de positiva constitucional enquanto que os direitos fundamentais trazem menção ao conjunto de direitos albergados constitucionalmente a própria doutrina infelizmente se confunde na concepção na conceituação desses direitos Ingo Wolfgang Sarlick afirma que os direitos fundamentais humanos não são excludentes e não são incompatíveis mas são de dimensões cada vez relacionadas entre si o que não afasta circunstâncias de se cuidar das expressões há pouco ouvimos a nossa colega falar também sobre o direito dos refugiados nesse caso seria mesmo não estando previsto constitucionalmente são sim direitos humanos as expressões direitos e garantias fundamentais abrangem uma série de direitos de maneira pioneira ela foi citada pela constituição de 1988 nossa constituição cidadã e eles são chamados direitos individuais e coletivos também os direitos sociais os direitos incluindo os direitos dos trabalhadores e os direitos de nacionalidades e os direitos políticos inclui aí também os nossos direitos à liberdade e também o direito à segurança os direitos humanos então eles são previstos pela ordem internacional especialmente por tratados multilaterais globais ou regionais eles garantem direitos às pessoas sujeitas de um determinado estado para além do plano interno a liberdade falando agora da liberdade ela pode ser conceituada como a faculdade que todo indivíduo tem escolher sem restrições fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de sua exclusiva e íntima determinação dentre os limites da liberdade pode ser citada a impossibilidade de causar prejuízo a outra John Locke afirmava que a liberdade natural do homem deve estar livre de qualquer poder superior da terra e não depender da vontade ou da autoridade legislativa do homem desconhecendo outra regra além da lei da natureza como eu já citei anteriormente tanto a declaração universal de direitos humanos quanto a nossa constituição ela assegura o direito à liberdade de uma forma muito ampla Alexei afirma que o conceito de liberdade é um dos mais fundamentais e tudo aquilo a partir de um ponto de vista considerado como bom ou desejável ele é associado à liberdade sobre o direito à segurança Aristóteles ele é muito claro quando fala que a intenção do homem viver em sociedade é justamente a busca pela segurança ele faz um comparativo como se estivéssemos numa embarcação cada qual com a devida função cada qual com o seu métier trabalhando todos em prol da segurança seja o comandante da embarcação ou qualquer outro que estiver nessa embarcação trabalha pela segurança Bauman fala em várias de suas obras sobre a segurança que é um valor obcecado hoje estamos até acostumados com o estado de emergência ele já falava isso antes da nossa pandemia uma perspectiva seja dentro da fronteira ou fora dela hoje falamos muito em segurança transnacional que não é o caso do nosso trabalho mas ela rompe as fronteiras o direito à segurança ele é amplo ele é amplo ele fala desde a segurança jurídica segurança social segurança pública segurança pessoal apenas para nos referirmos a alguma delas no confronto entre direito a liberdade e o direito à segurança Roberto Alexi já fala que uma restrição a direitos fundamentais ela somente é permitida por meio de lei e sob condições de que seja absolutamente necessária em face da segurança pública moral ou da saúde essa frase aqui de Roberto Alexi resume muito o nosso trabalho resume muito o nosso argumento de frente o direito da liberdade individual o direito à segurança coletiva ele acaba prevalecendo deve ficar claro que não há se falar em supressão de direitos fundamentais mas uma complementariedade de direitos no caso específico à segurança existe justamente para segurar o direito à liberdade e não o contrário no ambiente seguro é possível ter liberdade quando não existe segurança a liberdade está em risco daí então existe ações necessárias para o restabelecimento da segurança conciliando direitos individuais e direitos coletivos Alexei afirma ainda que são restringíveis os bens protegidos por direitos fundamentais liberdade situações posições exposições primatrices garantidas por direitos fundamentais no meu trabalho ele cita algumas argumentações de Balma falando que a segurança a liberdade são valores igualmente preciosos e exigidos e desejados que podem ser para o bem ou para o mal equilibrados mas de qualquer modo nenhuma receita foi inventada para que ajuste essa 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 condição de complementariedade mais liberdade mais segurança o problema é a receita da qual as comunidades realmente existentes foram feitas torna a contradição entre liberdade e segurança visível mais difícil de consertar então nós contrapomos esses os argumentos do Balma que falam que a liberdade e a segurança são inversamente proporcionais nós dependemos que são diretamente proporcionais principalmente por conta do atual momento da covid-19 que deve ser levado em conta uma fácil explicação também podemos verificar uma situação de determinada localidade onde a criminalidade ela impera naquele local não existe liberdade não existe liberdade necessária então a segurança as forças de segurança devem atuar justamente para que coloque as pessoas que ali queiram num ambiente seguro num ambiente com liberdade frente a dois conflitos já finalizando de direitos fundamentais a se valer pela técnica da ponderação é uma técnica para a solução dos casos em que a mera subjunção do fato à norma é insuficiente como direitos humanos fundamentais são normalmente consagrados de forma genérica então deve-se identificar os direitos fundamentais em conflito examinar os fatos e a repercussão sobre normas conflitantes analisar a repercussão de tais fatos que terão sobre determinados direitos atribuindo pesos a tais consequências e privilegiando o direito fundamental que estiver sendo mais prejudicado hoje então a segurança ela ela é buscada né ela 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 é trabalhada justamente para que nós buscamos aliás um ambiente mais seguro para que possamos ter mais liberdade num ambiente inseguro infelizmente a nossa liberdade ela é tolida então a ponderação deve ser atrelada a proporcionalidade e razoabilidade sem excessos privilegiando o princípio da dignidade da pessoa humana e o intérprete deve sopesar os direitos em conflito e buscar a solução que preserve ao máximo cada direito fundamental mesmo que tal decisão privilegie um desses direitos em detrimento do outro então vale salientar que o interesse da coletividade deve ser colocado na balança quando houver de se escolher entre liberdade individual e a segurança coletiva tal como ocorre na atualidade e deve ser nórdia para ações envolvendo a governança e segurança pública é esse o tema que eu venho trabalhar que eu coloquei em pauta aqui aos colegas e também ao nosso encontro muito obrigado professora muito obrigada por esta brilhante apresentação extremamente interessante porque estamos mesmo neste momento a viver todos qualquer que seja o país onde estamos a viver este confronto entre liberdade e segurança e isto provavelmente vai ocasionar muita jurisprudência e muitos recursos em função de como é que toda esta situação vai evoluir um grande obrigada vou agora deixar a palavra a Gabriel Soldán Garcez e Carolina Samir Fares da Universidade Católica de Santos do Brasil que nos vão apresentar um paper sobre o tema da função pacificadora da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e os destaques legislativos decorrentes Bom, boa tarde a todos meu nome é Gabriela eu vou apresentar aqui em conjunto com a Caroline eu sou professora do curso de Direito aqui da Universidade Católica de Santos no estado de São Paulo na cidade de Santos de onde eu falo com vocês por isso que eu estou desejando boa tarde porque aqui ainda é no meio da tarde então por isso este horário a Caroline foi minha aluna no ano passado hoje já é pós-graduanda em Direito de Família então é um prazer estar aqui apresentando com ela nosso tema como a professora bem disse o título é a função pacificadora da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e os destaques legislativos decorrentes nós partimos do pressuposto de que a Comissão Interamericana é hoje um dos principais órgãos de todo o sistema da OEA de todo o sistema interamericano de promoção de proteção e de defesa dos direitos humanos mas que além disso consolida um sistema de democracia e de justiça social porque está fundada claro no respeito aos direitos essenciais de cada um de nós que são básicos e fundamentais para que tenhamos dignidade da pessoa humana mas por outro lado ela também é um símbolo de um mecanismo de consolidação de pacificação de conflitos para ajuste das melhores formas das melhores decisões para que essas decisões sejam mais justas mais inclusivas e até mesmo mais sustentáveis nos termos da Agenda 2030 da ONU e isso pode influenciar todo um arcabouço jurídico político institucional inclusive em âmbito nacional das decisões nacionais ao impor denegação violação de direitos humanos e recomendar determinadas posturas aos estados aos sujeitos de direito internacional então o objetivo central desse trabalho além de contribuir para trazer à tona à luz o sistema interamericano e as decisões as recomendações da comissão para a proteção da pessoa do cidadão é também fomentar o debate a respeito das implicações jurídicas políticas culturais destas obrigações internacionais contraídas pelos estados no campo da proteção dos direitos humanos por meio de decisões que são pacificadoras da comissão interamericana de direitos humanos mas que podem funcionar como parâmetro de uma atuação jurídica nacional dos poderes judiciários nacionais para a manutenção de um processo mais generalizado mais geral de defesa e de proteção dos direitos humanos não só em âmbito internacional mas também em âmbito nacional para a proteção da dignidade da pessoa humana vou deixar o restante para a Carolina apresentar boa tarde a todos me ouvem bem? sim conseguem me ouvir? sim, perfeito boa tarde a todos agradeço a professora Gabriela pela introdução dada e quero externar que é uma honra participar desse evento tão importante que hoje aqui estamos bom antes de falar da história da comissão interamericana de direitos humanos é imprescindível que eu explique o que é o acesso à justiça o acesso à justiça é um direito social humano e fundamental que garante os direitos essenciais da manutenção da pessoa humana porém com a amorosidade do poder judiciário nacional digo a respeito do Brasil tornou-se uma preocupação na sociedade moderna a questão da obtenção de direitos a proteção de direitos humanos e principalmente a questão da pacificação social então houve uma necessidade de desenvolver novas formas de solução de conflito ou seja mais pacíficas mais adequadas e principalmente inclusivas então os métodos adequados de resolução de conflitos sugerem uma participação ampliada que é um fruto de um mecanismo de governança junto com a atuação de todas as partes interessadas em participar de um consenso e articular interesse através de um diálogo então essa busca por esse consenso pode ser utilizada no que se refere à cultura de paz que permite uma cooperação uma participação de todos os envolvidos pelos mecanismos autocompositivos que alcançam a edificação e manutenção de direitos essenciais à pessoa humana então no plano nacional esses novos métodos foram trazidos pelo sistema multiportas consagrado do nosso código de processo civil de 2015 que trouxe os conceitos de arbitragem de mediação de negociação conciliação como alternativas para restabelecer diálogos e conscientização de direitos já no plano internacional o sistema nacional dos estados quando esses estados forem omissos lentos ou inacessíveis é importante a gente trazer esses conceitos de acesso à justiça e a comissão interamericana de direitos humanos certamente possibilita esse acesso antes de a gente falar da comissão interamericana de direitos humanos é imprescindível que eu fale sobre o sistema de interamericana de direitos humanos que surgiu em 1959 e ele é formado dentre os órgãos que pertencem ao sistema interamericano de direitos humanos pertence à comissão interamericana de direitos humanos formada em 1970 que é um órgão jurisdicional da OEA que tem que visa aplicar que visa aplicar os direitos humanos então para monitorar o cumprimento da obrigação contraída pelos estados membros também da OEA então esse órgão tem por função emissão de sentenças sobre os casos trazidos à sua jurisdição bem como emanar opiniões quando for consultado então qualquer pessoa tanto é que nos próprios sites da OEA da Comissão Interamericana de Direitos Humanos há um painel para que as pessoas ingressem com essas petições então o acesso à justiça está bastante presente dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos então qualquer pessoa grupo ou organização pode adentrar pode trazer a um caso a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra algum estado pertencente à OEA diante de alguma violação de direitos humanos e esse acesso permite claramente participação popular e é um manual de instruções como eu expliquei no próprio portal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com o fim de que essas partes chegam a uma solução amistosa principalmente então a intermediação de soluções amistosas perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é diante desses vereditos desse órgão internacional que tem por finalidade a restauração total de direitos dos opendidos para que seja possível o retorno do cenário anterior à violação então há um objetivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e esse objetivo é atender os direitos de quem nos reivindica então tem uma noção de reparação e prevenção na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o próprio regulamento da Comissão de 2009 tem um artigo a disposição 40 que é um dispositivo que explica que qualquer momento qualquer parte pode requerer essa solução amistosa do próprio caso lógico que tem que ter o consenso e a anuência das duas partes do caso e a Comissão fica por trás de tudo isso com o intuito de fiscalizar essas questões para ver se há alguma violação no relatório que o Estado e as pessoas formalizam e eu posso a gente concluiu que é extremamente efetivo essas soluções amistosas a gente trouxe a gente analisou dois casos que foram julgados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos que foi na verdade ratificado porque houve uma solução amistosa o primeiro caso que a gente estudou foi o caso 3017-A que foi intentado as famílias das vítimas da ditadura militar do Panamá ingressaram com um caso perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado do Paraná e 21 de junho de 2019 recentemente eles editaram um acordo indicando o Estado e as famílias indicando que o Estado vai assumir uma responsabilidade em relação às famílias das vítimas de mediação de desculpa dessas pessoas das famílias que participaram bem como atribuição de responsabilidade e principalmente a elaboração de um relatório final da Comissão da Verdade que é para permanecer a memória do que houve para que não haja mais reincidência então cumpre o papel das soluções adequadas de resolução de conflito desculpa já o segundo caso é o caso 11.289 que ingressaram contra o Brasil a America's Watch e o Centro pela Justiça e Direitos Internacionais que trouxeram o caso do trabalhador José Pereira de apenas 17 anos que vivia em condições análogas à escravidão e trouxeram esse caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta porque ele sofreu lesões nos olhos e nas mãos porque um atirador alvejou ele com uma bala de fogo porque ele estava tentando fugir no Pará e aí o Brasil se comprometeu a restituir a indenizar monetariamente a família do José Pereira efetuar medidas de prevenção e principalmente uma modificação legislativa que é bastante presente hoje no Código Penal Brasileiro que é o artigo 149 então por conclusão a gente concluiu sim que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos exerce uma função pacificadora por causa dessas brechas no seu regulamento em intermediação desses procedimentos que são cabíveis à solução amistosa e à atribuição de responsabilidades dos ofensores e muito obrigada e fico à disposição Obrigada a todos a gente permanece à disposição no final para debates obrigada Muito obrigada a ambas foi extremamente interessante quanto mais a Comissão nunca devemos esquecer que ela tem um âmbito de atuação muito mais vasto do que a Corte porque o sistema é bem diferente do que nós conhecemos na Europa e a Comissão ela é obrigatória para todos os estados enquanto a Corte não é isso talvez os nossos estudantes na Europa esqueceram-se desse ponto e faz com que a Comissão continua a ter um papel extremamente importante de facto no continente americano Um grande obrigado e vou agora deixar a palavra estou um pouco na mesma situação do que a professora Gabriela com o Leonardo que foi meu estudante há algum tempo e que tenho muito gosto em voltar a vê-lo e que parabenizo pelo percurso que está agora a realizar Leonardo de Oliveira da Universidade do Porto em Portugal que vai nos falar da liberdade religiosa e a importância da cláusula de não estabelecimento na jurisprudência norte-americana vamos ficar no continente americano desculpem consegue me ouvir perfeito desculpem tive que pôr o telefone obrigado doutora Catarina sempre um gosto de revê-la e estar trabalhando consigo ainda por cima nesse congresso no âmbito do Ibero Júri e como bem disse hoje irei apresentar aqui muito brevemente sucintamente um tema que veste sobre a liberdade religiosa e a importância da cláusula de não estabelecimento na jurisprudência norte-americana eu infelizmente por conta de tempo não vou seguir todas as diretrizes que eu sigo no meu artigo porque eu cito várias jurisprudências isso teria que explicar todas e porventura ainda teria que falar sobre as decisões mas em primeiro lugar a liberdade religiosa no contexto norte-americano encontra-se prevista na primeira emenda à Constituição Federal dos Estados Unidos essa primeira emenda é uma emenda à Constituição datada de 1791 em que efetivamente limita o Congresso Nacional dos Estados Unidos em certas atitudes como limitação e proibição de alguns direitos fundamentais e dentro desses direitos fundamentais encontramos a própria liberdade religiosa ou a própria liberdade de expressão ou a liberdade de manifestação ou da própria imprensa e efetivamente aquilo que concerne a proibição sobre a limitação da liberdade religiosa a primeira emenda dispõe o seguinte o Congresso não pode fazer nenhuma lei com o estabelecimento de uma religião ou com a proibição de seu livre exercício e dessa forma pode-se aqui afirmar que extrai do texto constitucional norte-americano a chamada cláusula de não estabelecimento pela qual é vedado ao Estado o estabelecimento de uma religião oficial bem como institui nos Estados Unidos uma relação de separação entre a igreja e o Estado sendo característico obviamente de um Estado laico que é o caso dos Estados Unidos aqui nós podemos retirar que se trata então de uma uma separação absoluta portanto a religião não seria não cai não recai ao próprio Estado norte-americano mas sim recai aos cidadãos portanto se envolver ou não com a religião não seria matéria do próprio Estado mas sim dos cidadãos que o acompanham e nesse sentido o objeto do meu estudo o objeto principal do meu artigo científico consiste em apresentar algumas reflexões sobre o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal norte-americano acerca então da aplicação da primeira emenda a construção dos Estados Unidos mas por efeito de tempo não vou conseguir aqui elencar todas as reflexões mas irei então introduzir aquele que é o instituto da cláusula de não estabelecimento irei então aqui explicar o que é de acordo com o seu surgimento que foi justamente na jurisprudência em uma das jurisprudências da Suprema Corte dos Estados Unidos passo aqui então a citar a falar mais pormenorizadamente do caso Everson contra Board of Education de 1947 os fatos efetivamente ocorreram quando uma norma administrativa escolar do estado de New Jersey permitiu que fossem reembolsados os pais que efetivamente mandassem para a escola os seus filhos ou seja os estudantes através de transporte escolar público e efetivamente nessa mesma norma estabeleceu-se ainda que os estudantes das escolas de inspiração católico de teor católico também estariam qualificados a receber o reembolso do dinheiro gasto com o transporte e aqui levanta-se então o conflito em que se o estado estaria ou não financiando a própria religião católica ou se estaria induzando a religião católica a efetivamente reembolsar os pais que tivessem seus filhos em escolas públicas mas com algum teor religioso como nesse caso seria então o católico e nessa jurisprudência foi que justamente se falou pela primeira vez na cláusula de não estabelecimento que foi retirada através de uma interpretação do então juiz Black em que dividiu a primeira emenda à constituição a primeira a primeira emenda a qual eu falei há pouco no início em duas dividiu em uma cláusula de não estabelecimento e uma cláusula de livre exercício em que se olharmos através da sua visão da visão de Black a cláusula de não estabelecimento seria qualquer coisa como o congresso não poderá legislar sobre o estabelecimento de uma religião e se for em relação à cláusula de livre exercício será qualquer coisa como o congresso não poderá então legislar sobre a proibição do seu livre exercício em relação à liberdade religiosa mas para aquilo que nos interessa efetivamente nesse acórdão a cláusula de não estabelecimento que efetivamente conclui que o congresso não pode legislar sobre o estabelecimento de uma religião e daqui dessa interpretação abriu-se então o caminho para a decisão nesse contexto nesse conflito se o estado estaria ou não em noção da religião no sentido em que a corte entendeu que a norma administrativa escolar não violava a constituição federal dos estados unidos pois os serviços públicos tais como os transportes públicos são separados de qualquer fundamento religioso assim como o transporte escolar é um dever do estado o seu fornecimento para escolas paroquiais não representa uma violação à cláusula de não estabelecimento logo não existe então uma espécie de violação aquela que é primeiramente da constituição federal dos estados unidos e portanto a partir desse caso de 1947 nós conseguimos então constatar a importância dessa cláusula no sentido de interpretação como instrumento ou melhor dizendo como instrumento de interpretação da própria Suprema Corte dos Estados Unidos e que é utilizada inclusive nos dias de hoje só já encaminhando para uma parte final num caso mais recente que é um caso que inclusive estudei no contexto de um trabalho de mestrado de investigação temos também o acordo do Supremo Tribunal Federal que é o American Legend contra a American Humanist Association de 2019 em que discutia-se se a permanência de um monumento de guerra em forma de cruz cristã portanto tratava-se então de um memorial de guerra de 12 metros de altura sendo bastante visível a uma certa distância se essa permanência desse memorial em forma de símbolo religioso em terras públicas do Estado violava ou não a primeira emenda da Constituição e portanto o colégio de juízes os nove juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos então ao aplicarem e ao tentarem interpretar a primeira emenda lançaram mão dessa cláusula de não estabelecimento da própria religião e decidiram que não violava a primeira emenda pois tratava-se então de um monumento histórico porque a Peace Cross como é conhecida foi construída em 1912 se não estou em erro e efetivamente já passou por imensas renovações pagas também pelo dinheiro público e desde então não houve queixas ou não houve pessoas que sentissem que o seu direito de liberdade religiosa na vertente negativa de não confessionalidade se sentissem preteridos ou violados e posto isso essa cláusula de não estabelecimento permitiu nesse caso que efetivamente abrisse novos caminhos para outras decisões portanto decidiu-se também no contexto do acordo que por ser um símbolo religioso tem algum cunho algum caráter histórico uma vez que nós podemos encontrar nos vários contextos médicos como nós sabemos os Estados Unidos já participaram de inúmeras guerras em vários cemitérios americanos nós conseguimos encontrar cruzes cristãs cruzes brancas que simbolizam de uma certa forma a passagem da vida e da morte então não seria necessariamente algo que remetesse a religião católica a religião católica e posto isso em síntese não é uma espécie de conclusão há uma grande dúvida sobre as violações do direito fundamental à liberdade religiosa em que muitas vezes gera muita confusão naquela que é a defesa ou naquela que é a decisão do Supremo Tribunal Federal Norte-Americano daí então a importância dessa cláusula de não estabelecimento da religião porque permite clarificar e com certeza melhor identifica o objeto da liberdade religiosa nos Estados Unidos e com certeza ajuda a responder muitos conflitos entre direitos no contexto da própria na hora dos juízes na hora do colégio de juízes da Suprema Corte decidirem se é ou se há ou não algum endosso do Estado da religião se há financiamento do Estado da religião ou se há de uma certa forma alguma relação porque o modelo entre o Estado e a Igreja nos Estados Unidos é de separação absoluta e portanto dou por fim terminada minha explanação devolvo a palavra à doutora Caterine a qual muito agradeço obrigado muito obrigado da jurisprudência da Suprema Corte ou seja United States é muito interessante ver porque temos aqui um direito particular um direito fundamental particular que é provavelmente interpretado de uma forma especial nos Estados Unidos em relação a outros países que conhecem uma concepção diferente porque os Estados Unidos a Bíblia até nos Estados Unidos tem ainda um lugar especial mesmo na vida política vimos em janeiro o Joe Biden a prestar pronto o início do seu do seu mandato muito obrigada e o melhor para o seu percurso vou então agora deixar a palavra a Suzana Sardinha Montero do Politécnico de Leiria vamos ficar aqui no Porto que nos vai falar sobre a natureza dinâmica da cidadania da União e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia a palavra é sua Ora muito obrigada estão-me a ouvir bem pergunta típica neste tipo de iniciativas não é a primeira pergunta que todos fazemos se nos estão a ouvir a ouvir muito bem se estão a ouvir bem boa tarde a todos bom dia não sei consoante aqui o local em que se encontrem eu queria pedir se era possível compartilhar a tela muito obrigada tentar aqui não sei se estão neste momento se me puderem fazer um thumbs up para eu conseguem muito bem muito obrigada muito boa tarde então a todos e a todas é um prazer estar aqui nesta tarde de sexta-feira de final de março ainda na pandemia mas que nos permite esta este este encontro maravilhoso que é estarmos em lados diferentes do mundo e unidos obviamente aqui pela vontade de partilhar investigações partilhar conhecimento de aprendermos uns com os outros uma palavra para a colega Catrin Maia que do Porto nos orienta neste painel e para todos os meus queridos colegas que me antecederam portanto eu tenho aqui a honra de fechar este ilustre painel eu venho vos falar de um tema que me apaixona que é o da cidadania da União Europeia portanto já viram eu sou do Centro Politécnico de Leiria investigadora no Instituto Jurídico Portugalense e desde há uns anos que venho a investigar a questão da cidadania da União Europeia neste caso vou-vos apresentar uma questão particular que tem a ver com aquele que me parece que é um dos elementos característicos da cidadania da União que é a sua natureza dinâmica o seu caráter evolutivo e a forma como ao longo destes 30 anos após a sua consagração a cidadania da União foi sendo alterada ou modificada ou o que é que mudou que vamos ver que mudou também muito pouco vou começar então aqui centrando em 1992 com a instituição da cidadania da União Europeia com Maastricht com a assinatura do Tratado da União Europeia claramente que mudou o paradigma dos direitos das pessoas da então Comunidade Económica Europeia e quando eu digo mudou o paradigma dos direitos da então Comunidade Económica Europeia porque mudaram dos direitos de conteúdo económico e economicista para direitos de cidadania com a expressão no domínio principal de qualquer cidadania que é o domínio político e portanto a partir de 1992 mudou para sempre o léxico europeu e o termo cidadania passou a fazer parte do direito da União Europeia e do léxico europeu isto obviamente porque convém termos sempre presente que o processo de integração europeu foi um processo infraestruturalista começando sempre pelo domínio económico portanto apesar de haver uma liberdade de circulação de pessoas era uma liberdade de circulação no fator humano de produção e portanto só com o tratado da União Europeia em 1992 é que nesta evolução da Europa económica para social e política é que mudou este paradigma esta mudança de paradigma está de acordo desde logo com esta expressão de um dos pais fundadores da União Europeia Jamoni dizia que não coligamos Estados unimos homens e portanto a consagração aqui da cidadania da União Europeia anos mais tarde desde a criação das comunidades europeias ou da primeira comunidade europeia à SEC em 51 representa a concretização deste ideal dos pais fundadores da União Europeia muito pois obviamente mudou desde 51 até aos dias de hoje e apresento-vos aqui este elenco dos tratados só então em maço é que foi criada a cidadania da União Europeia que entretanto foi tendo aqui algumas pequenas alterações até aos dias até aos dias de hoje o tratado da União Europeia constitui assim um marco na cidadania o tratado da União Europeia que anunciava enquanto um dos seus objetivos o reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos Estados-membros mediante a instituição da cidadania da União portanto a partir daí a partir de 92 todos os nacionais dos Estados passaram a ser cidadãos da União e o cidadão passou a ser passou a ser então a tal pessoa integral e não apenas o beneficiário indireto da integração e portanto o tal homoeconómicos e portanto há aqui uma mudança do centro de gravidade na União Europeia de homoeconómicos para verdadeiro cidadão europeu o cidadão passa a ser o elemento central deste processo a cidadania da União Europeia inicialmente prevista nos artigos oitavo oitavo é do tratado da comunidade europeia portanto é aqui também interessante percebermos que a cidadania era um objetivo da União mas foi integrada no tratado da comunidade europeia mas hoje faz parte do tratado de funcionamento da União Europeia hoje após Lisboa faz parte da parte segunda do tratado de funcionamento da União Europeia onde as disposições da cidadania foram englobadas com duas disposições relativas à não discriminação falamos então assim aqui de um conjunto de artigos de um conjunto de disposições onde podemos onde destacamos dois artigos 18 e 19 relativamente ao princípio da não discriminação do artigo 18 não discriminação a razão da nacionalidade do artigo 19 não discriminação com o conteúdo mais alargado e depois no âmbito da cidadania da União dos artigos 20 a 25 podemos aqui identificar três núcleos de direitos o artigo 20 que institui a cidadania da União e que define quem é cidadão da União os artigos 21 a 24 que inicia os direitos deste estatuto os direitos do cidadão da União e o artigo 25 que consagra a tal cláusula evolutiva da cidadania da União que há pouco vos referia e cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-membro que é aqui curioso eu não estou este texto que elaborei não se destina a analisar nem o conteúdo nem as implicações da cidadania da União mas sim esta cláusula evolutiva e o que mudou pouco mas alguma coisa mas importa aqui percebermos que é a União que cria esta figura mas no entanto atribui aos Estados a responsabilidade de definirem quem é que é o beneficiário porquê? porque são os Estados que determinam a atribuição da nacionalidade e é apenas aos nacionais dos Estados que é depois atribuída à cidadania da União Europeia inicialmente os direitos são os que vos apresento aqui direito de circulação e de residência direito de participação política eleitoral ou seja o direito de votar e ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais no Estado-membro da residência e não da nacionalidade o direito de participação política não eleitoral é esta a fórmula que eu englobo estes mecanismos de garantia graciosa que são o direito de petição ao Parlamento Europeu e o recurso ao provedor de justiça e o direito de proteção diplomática e consular estes os direitos inicialmente previstos no Tratado da Comunidade Europeia hoje o artigo 20 que eu vos referi há pouco que institui a cidadania da União uma das grandes alterações também é que enuncia no seu número 2 quais são os direitos e já temos novos direitos mas já vou a esses novos direitos essa análise evolutiva dizer-vos apenas aqui uma pequena nota que esta cidadania da União tem um alcance limitado e um conteúdo restrito desde logo tendo em conta a definição quem aqui é cidadão da União a dependência face à nacionalidade estadual a regra do tratamento nacional que está aqui muito presente na cidadania da União em termos de conteúdo os direitos também são limitados pelo que nos leva aqui a perguntar se há uma verdadeira inovação ou se há apenas uma consolidação de uma evolução da União Europeia a ausência de deveres refere-se que o cidadão da União goza dos direitos e dos deveres previstos no tratado mas não estão previstos deveres os direitos estão muito dependentes da adoção de um conjunto de regras para a sua aplicação e ainda não são direitos absolutos ou seja admitem derrogações quanto aos beneficiários também muitos destes direitos não são exclusivos dos cidadãos da União alguns radicam na esfera jurídica de pessoas até de pessoas coletivas portanto aqui é uma novidade com certeza que sim mas não querendo entrar numa análise crítica do conteúdo apenas esta referência ao caráter limitado ao alcance limitado e restrito destes direitos atualmente como eu vos disse portanto aqui ficamos entre no conteúdo dos direitos entre a confirmação de o direito já existente e a inovação dos direitos alguns foram novos direitos outros são obviamente apenas a consagração no direito originário de uma prática instituída cláusula evolutiva esta que eu vos dizia que é apesar do caráter limitado da cidadania da União os Estados consagraram desde logo atualmente é o artigo 25 esta cláusula evolutiva atestando este caráter dinâmico da cidadania da União ou seja o tratado da União Europeia forneceu a base constitucional e o estatuto embrionário foi criado o conceito foi prevista a dinâmica interna do conceito e a possibilidade da sua evolução e portanto a evolução da cidadania e o futuro desenvolvimento da cidadania fez-se depender esse desenvolvimento da evolução da União e da vontade política dos Estados vontade política dos Estados quer no âmbito do Conselho quer na adoção das normas internamente esta evolução depende sempre da apresentação pela comissão ao Parlamento ao Conselho e ao Comitê Económico e Social de relatórios trianuais e com base nesses relatórios está prevista a possibilidade da aprovação de disposições destinadas a aprofundar os direitos este processo também para o aprofundamento de direitos foi evoluindo ao longo do tempo inicialmente a posição do Parlamento Europeu estranhamente era bastante reduzida hoje já tem obviamente aqui um pendor e uma posição diferente e obviamente aqui sempre a necessidade da aprovação das normas por parte dos Estados de acordo com as respectivas normas constitucionais em termos de extensão de direitos eu estou aqui numa correria para conseguir chegar ao fim em termos de extensão de direitos referir-vos que falar de extensão de direitos implica duas dimensões implica termos aqui em conta a extensão subjetiva dos direitos e a extensão material extensão subjetiva para vos referir que muitos dos direitos da cidadania da União não são sequer exclusivos dos cidadãos foram estendidos a outros sujeitos o caso da livre circulação aos familiares do trabalhador e da sua família que não têm que ter a nacionalidade no caso do direito de petição de recurso ao provedor de justiça fazem parte radicam na esfera jurídica de qualquer pessoa singular ou coletiva com residência podem ser cidadãos de outros estados membros de outros estados estados terceiros e até de pessoas coletivas em termos de extensão material está aqui prevista a possibilidade de enriquecimento dos direitos existentes ou da criação de novos direitos em termos de criação de novos direitos referidos que até hoje as alterações foram os dois marcos o tratado de Amsterdão que no sentido do reforço da transparência da União e da aproximação dos cidadãos à União foi criado um novo direito de petição atualmente previsto no artigo 24 quarto parágrafo do tratado de funcionamento da União Europeia o direito dos cidadãos de dirigirem a uma instituição órgão ou organismo da União e obterem uma resposta redigida na mesma língua foi ainda incluído um outro direito não estruturalmente nas disposições da cidadania da União que é o direito de acesso aos documentos das instituições portanto o tratado de Amsterdão que foi muito criticado na altura a propósito da cidadania da União consagrou aqui uma novidade importante num novo direito de petição o tratado de Lisboa no sentido do reforço da participação democrática consagrou o direito da iniciativa europeia ou seja de um milhão de cidadãos provenientes de vários estados poderem instar a comissão a apresentar propostas legislativas relativamente a relativamente à carta e agora referir-vos aqui que estamos a falar de cerca de 30 anos desde a criação da União da cidadania da União Europeia e poucas foram então as alterações como acabámos de ver como acabei de vos referir anteriormente uma tratada de Amsterdão novo direito de petição tratado de Lisboa com a iniciativa europeia a carta dos direitos fundamentais da União Europeia que foi proclamada em 2000 revista em 2007 e importa aqui referir que o tratado de Lisboa atribuiu força vinculativa à carta dos direitos fundamentais portanto adotada em 2000 revista 2007 e o tratado de Lisboa atribuiu-lhe o mesmo valor jurídico dos tratados o objetivo foi reunir num texto único já falámos aqui dos vários textos internacionais de proteção dos direitos humanos a União Europeia não tinha o seu catálogo próprio em 2000 elaborou criou proclamou esta carta dos direitos fundamentais da União Europeia com o objetivo de reunir num único texto o conjunto dos direitos cívicos políticos económicos e sociais dos cidadãos europeus 54 artigos 7 títulos e um desses títulos é dedicado à cidadania da União Europeia uma nota apenas estamos a falar de um texto de direitos humanos onde se incluem um conjunto de disposições exclusivas dos cidadãos da União Europeia e portanto podemos aqui desde logo criticar o facto de como é que um texto de direitos humanos consagra regras relativas aos cidadãos da União e a possibilidade de se colocar aqui em causa o princípio da universalidade dos direitos humanos dentro destes direitos que estão previstos na carta artigo 39 a 46 incluímos o mesmo elenco de direitos previstos nos tratados nem outra coisa poderia ser artigo 39 o direito de eleger e ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu artigo 40 o direito de eleger e ser eleito nas eleições municipais recurso ao provedor o direito de petição o direito de livre circulação e residência e ainda o direito de proteção diplomática e consular portanto temos aqui uma reprodução dos direitos previstos no tratado de funcionamento da União Europeia importa contudo precisar o seguinte não há uma completa similitude entre o elenco de direitos da cidadania da União previstos na carta e o elenco de direitos previstos nos tratados desde logo olhem vou apenas dar aqui duas ou três notas porque não posso prolongar não posso prolongar muito o artigo não só em termos de esta não similitude não identificação passa desde logo não só em termos de conteúdo de redação dos direitos mas também em termos de em termos formais em termos de estrutura basta pensarmos que o primeiro direito da cidadania da União previsto nos tratados é o direito de livre circulação que aqui é um dos últimos o direito de livre circulação e permanência na carta é um dos últimos uma nota este direito de circulação e permanência na carta dos direitos fundamentais é estendido a no artigo 45 é estendido aos nacionais de países terceiros que residam legalmente no território dos Estados membros portanto há aqui uma extensão por parte da carta depois referidos por exemplo que o direito de recurso ao provedor de justiça e o direito de petição aparecem com a sua ordem invertida nos tratados o direito de eleger para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais é apresentado na carta e não há uma referência para as disposições a possibilidade de estabelecer derrogações a possibilidade às condições e limitações para o seu exercício ou seja há aqui uma simplificação na carta que não se verifica nos tratados repito o direito de participação política que nos tratados está prevista a possibilidade de estabelecimento de condições limitações e derrogações essa possibilidade não existe nos tratados o direito de proteção diplomática e consular apenas a carta reitera o direito não faz referência às condições necessárias para garantir a sua aplicação mas no entanto não quero alongar tenho aqui esta referência ao artigo 12º da carta é importante porque a propósito dos direitos de eleger direito de participação política nas eleições para o Parlamento Europeu na carta importa fazer esta referência e esta relação com este artigo 12º que consagra e que reconhece a importância dos partidos políticos a nível da União para a expressão da vontade dos cidadãos da União portanto aqui apenas esta nota dois novos direitos o direito a uma boa administração e o direito de acesso aos documentos ou seja apesar de a carta em regra se limitar a reiterar simplificando os direitos dos cidadãos da União incluiu outros direitos eu estou a dizer outros e não novos e outros direitos quais são o direito a uma boa administração e o direito de acesso aos documentos a preocupação foi claramente a da transparência e da imparcialidade estou a chegar ao fim em termos de tempo não é doutora Catrinho não pode pode estar à vontade dá-lhe alguns minutos muito obrigada muito obrigada estes são dois direitos a palavra foge sempre para os novos mas não são dois direitos novos são outros direitos eu classifico como outros direitos atestando aqui claramente o valor acrescentado da carta por comparação com o valor dos tratados dois então a consagração de dois artigos direito a uma boa administração e direito de acesso aos documentos que vem no sentido de garantir uma maior transparência e uma maior imparcialidade no funcionamento da União Europeia referir-vos aqui que a propósito destes dois direitos o que é que se inclui neste direito a uma boa administração pois obviamente neste direito a uma boa administração está previsto desde logo este direito que já vos falei da possibilidade de os cidadãos se dirigirem às instituições numa das línguas dos tratados devendo ter uma resposta na mesma língua há aqui uma eu vou-me focar apenas neste para vos referir o seguinte enquanto que no tratado funcionamento de funcionamento da União Europeia este é um direito de petição na carta este direito aparece como o direito a uma boa administração enquanto que para perceberem aqui que apesar de existir uma similitude não há uma igualdade em termos de redação vou-vos apresentar aqui e chamar a atenção para outras alterações enquanto que no tratado se refere que os cidadãos têm a possibilidade de se dirigir às instituições órgãos e organismos da União a carta apenas refere possibilidade de se dirigir às instituições não refere outras entidades enquanto que nos tratados refere que é um direito dos cidadãos da União a carta refere que é um direito de todas as pessoas enquanto que no tratado se refere que tem que se dirigir por escrito às instituições órgãos ou organismos a carta não refere a necessidade desta desta forma de comunicação com as instituições portanto há aqui estas diferenças que são aqui claras entre o tratado e a carta dos direitos fundamentais da União Europeia o outro artigo e aqui vejam esta esta relação o outro artigo que foi aqui editado é o artigo 42 esse artigo 42 só queria o artigo 42 que tem a ver com o acesso aos documentos passei aqui para a conclusão sem querer vou só desculpem só que queria chamar a atenção para esta importante relação falamos então de cidadania da União falamos deste mecanismo evolutivo e natureza dinâmica com extensão dos direitos importa perceber que o artigo 25 consagra a possibilidade do alargamento dos direitos nada refer a propósito dos deveres que é uma nota também importante e percebemos então que atestando a importância que a cidadania da União tem para esta entidade a carta dos direitos fundamentais consagrou um título exclusivo a essa cidadania não há uma completa correspondência quer em termos de conteúdo de redação quer em termos de estrutura apresentação formal mas importa então percebermos neste caso não havendo esta similitude que consequências daqui retiramos o que é que importa retirar aqui importa percebermos desde logo duas disposições no artigo 52 da carta dos direitos fundamentais que a propósito do âmbito de interpretação dos direitos e dos princípios refere expressamente que os direitos reconhecidos pela carta que se regem por disposições dos tratados são exercidos de acordo com as condições e limites estabelecidos pelos tratados e ainda a outra disposição que vos queria aqui chamar a atenção é o artigo 6º do tratado da União Europeia que refere que de forma alguma o mesmo artigo 6º que atribuiu força vinculativa à carta dos direitos fundamentais da União Europeia refere que de forma alguma o disposto na carta pode alargar as competências da União tal como definidas nos tratados portanto assume-se desta forma o quê? assume-se desta forma a prevalência e a preferência dos direitos dos cidadãos da União enunciados nos tratados cujas disposições devem ser escrupulosamente respeitadas tanto no que concerne à definição dos direitos como no que concerne à imposição das condições para o respectivo exercício portanto prevalência preferência do texto da carta termino esta minha análise com uma reflexão que se prende com a necessidade de hoje 30 anos após a consagração da cidadania da União a verdade é que podemos concluir que a cidadania da União ainda é praticamente desconhecida da grande maioria das pessoas e portanto eu defendo aqui a necessidade de um novo conceito de cidadania uma cidadania mais ativa participativa e para que isso aconteça tem que haver uma cidadania informada no âmbito de uma União mais democrática importa construir uma União que seja dos cidadãos uma União com os cidadãos e uma União para os cidadãos termino com um agradecimento pela vossa atenção pela correria da minha exposição mas remetendo também aqui algumas precisões para o texto do meu artigo e disponibilizando-me para qualquer esclarecimento que entendam muito obrigada pela vossa atenção muito obrigada doutora Susana foi extremamente interessante assim apertou a fibela se me posso exprimir assim porque falou do homo econômico e o nosso o nosso colega o professor Anderson que abriu este painel falava do homo jurídicos portanto temos assim a volta muito obrigada este é um tema como apontou extremamente importante por ser desconhecido muito desconhecido pelos próprios cidadãos na Europa e há uma evolução extremamente interessante que veio assim reforçar esta dimensão democrática logo que uma das críticas que era feita à União Europeia ou às comunidades inicialmente era este déficit democrático e a cidadania é um aspecto que vem reforçar esta vertente democrática esta ambição de se tornar uma organização mais integrada com cidadãos ativos participando na construção europeia portanto foi muito interessante muito obrigada obrigada não sei se houver aqui se há algumas perguntas que que se podem colocar os participantes estão à vontade para colocar perguntas eu talvez teria uma curiosidade não sei se a doutora a doutora Giovanna ainda está com nós estou aqui a verificar no painel mas talvez não porque tinha uma curiosidade se na sua prática como advogada gostava bem de saber quais são os obstáculos que ela encontra para o reconhecimento desse estatuto de refugiado que é uma preocupação bastante importante tanto no Brasil como também na Europa mas acho que ela já já não está com nós se me for permitir dar uma ajuda eu direi que a maioria dos refugiados que entram pela fronteira nomeadamente Argentina entram portanto pagando portanto pagando a correios portanto aí nas fronteiras montanhosas entre o Brasil e a Argentina e acabam por hoje por ser deportados outra vez e apanhados pela polícia portanto muitos conseguem passar mas não vão pelos canais legais e isso é efetivamente um problema não tenho dados sobre se alguns deles serão portadores de Covid mas não me parece que a situação pandémica do Brasil tenha especificamente a ver com a chegada desses refugiados de qualquer das maneiras uma das coisas que era necessário em Portugal e também na decorrência daquilo que falou a doutora Suzana Sardinha é necessário haver formação nesta área e formação para os direitos humanos nomeadamente nos advogados nos juízes nos magistrados do Ministério Público para poder também haver por parte do caso da Ordem da solicitação de pedido de advogado no caso oficioso que pudesse acompanhar essas pessoas que são apanhadas ali na fronteira e que ficam sem representação muitas vezes não é fácil fazer essa representação não é fácil chegar a esses lugares e às vezes os colegas que chegam não são especializados nem em direitos humanos nem eventualmente em direito internacional transfronteir isso são os colegas que daquela comarca daquele local daquele estado estão disponíveis para essa representação e no caso as tentativas que têm vindo a ser feitas têm sido ilegais e por isso também perdem a eficácia nesse sentido uma vez que a entrada é no sentido de violar a lei e como tal depois o sistema vai para o sistema da extradição e o repatriamento dos mesmos para os países de origem eu penso que a doutora Giovana já está presente portanto se a doutora Catarina quiser fazer a pergunta outra vez a ela eu penso que será a destinatária mesmo assim eu deixo aqui aproveito para deixar no ar uma pergunta à professora Suzana Sardinha que eu gostei particularmente da sua intervenção que tem a ver com um movimento também de investigação muitíssimo interessante que eu penso que se pode vamos lá ver interpenetrar com aquilo que ela disse nos seus estudos e nos seus estudos sobre a juventude e sobre a falta da adesão da juventude aos cargos públicos aos cargos políticos e à cidadania europeia vê que efetivamente isso não é só uma questão nacional mas é uma questão internacional portanto é só a juventude portuguesa que não está interessada nos cargos públicos e na cidadania nacional ou eventualmente vê que isso é um fenómeno europeu transversal não só à cidadania dos países da União como à própria cidadania europeia e nessa circunstância haveria para além dos trabalhos a fazer em Portugal e no caso de Espanha mas na Europa em geral per capita por país para os jovens poderem ser vamos lá ver chamados a essa responsabilidade e terem gosto nessa participação portanto peço se tiver alguma sugestão para a gente poder implementar muito interessante mesmo que fosse teórica acho que era muito agradável e se eventualmente isso à escala europeia também encontra na mesma forma ou acha que os mecanismos europeus de atração da juventude para a política e para a participação cívica nomeadamente dos direitos humanos e para a participação até ecológica dos jovens europeus está a ser mais bem tratada do que em Portugal peço desculpa se me alonguei um bocadinho não sei se posso dar aqui uma sim sim está à vontade pode falar muito obrigada caro colega já já nos cruzámos aqui em várias em vários eventos nunca tínhamos tido a oportunidade de de partilhar o mesmo painel e de e de falar diretamente é um gosto é um gosto imenso claro muito obrigada é mútuo sabe que eu conflito-me sempre com esta com esta com esta questão da indiferença das pessoas relativamente à participação política e à atividade política porque e conflito-me porque é algo que eu não entendo que qualquer um de nós enquanto e não é apenas dos jovens acho que é acho que é um problema transversal a todas as idades e que acho que felizmente se começa a perceber nos dias de hoje um maior interesse dos jovens pela vida política não tanto pela vida partidária mas pela vida política pela participação política pela participação cívica e isto acontece em Portugal e acontece um bocadinho na Europa há estudos há estudos feitos até alguns bastante recentes sobre a participação dos jovens na vida na vida pública vamos dizer vamos dizer assim acho que uma das formas obviamente se eu tivesse uma bola de cristal se eu tivesse uma resposta ou uma solução não estaria aqui se calhar agora sentada mas eu acho eu defendo muito a informação e o conhecimento com toda a frontalidade eu acho que a informação e o conhecimento são a maior arma para para a participação isto obviamente pode parecer um chavão pode parecer um lugar comum mas eu acho que faz muita falta às nossas crianças e aos nossos jovens formação cívica desde sempre eu costumo dizer na brincadeira que foi preciso e isto agora um elogio aos nossos colegas brasileiros foi preciso um brasileiro chegar a Portugal para nós começarmos a cantar o hino não é? Isto a propósito da seleção da seleção portuguesa e portanto acho que passa muito por uma educação cívica desde ter a idade e assim vamos desenvolver esta este este sentimento depois a memória também é muito curta importa informar porque nós percebemos agora e os jovens começam a perceber que a informação é muito importante para não nos voltar ao passado e para não estes fenómenos que nós temos vindo assistir dos extremismos dos populismos e estes avanços é muito importante para isso informar do que foi o nosso passado e não romantizar porque tem isso também isso também acontece quando se faz uma uma sondagem lembra-se com certeza há um tempo atrás num concurso de televisão de nível nacional o maior português de sempre ganhou um ditador e portanto isto diz bem da nossa memória não é portanto não tenho há estudos gostava se tivermos oportunidade de depois desenvolver esta esta questão há estudos tem-se vindo a verificar é um problema que acompanha todo o mundo esta fraca participação quer dos jovens é um problema geral acho que faz cair uma responsabilidade sobre os políticos que não têm vindo a atrair os jovens e portanto há aqui isto é um triângulo se quiser um círculo vicioso e acho que todos nós temos que pôr a mão na nossa consciência e perceber aquilo que podemos fazer também para inverter esta tendência perigosa que estamos a viver neste momento Muito obrigada pela sua resposta e de facto temos que ter cuidado para não voltar atrás para ter retrocessos em alguns aspectos como podemos ver em alguns países e a informação e a educação são aspectos extremamente importantes não havendo mais perguntas vou ter aqui o papel de encerrar este painel agradeço imenso todos os participantes foi um prazer de voltar a ver alguns sim Peço desculpa tendo a Giovana em linha se puderes fazer a pergunta outra vez Ah sim sim Peço desculpa Exato Tem razão Tem razão Tem toda a razão Doutoras Então Giovana eu estava a fazer a pergunta na sua na sua profissão o professor João referiu que era que era advogada era só uma curiosidade minha para saber quais eram os obstáculos com os quais era confrontada na sua profissão em relação ao respeito do direito dos refugiados Bom a maior dificuldade eu acredito que seja o preconceito os refugiados no Brasil sofrem muito preconceito é muito complicado para as pessoas verem como refugiado e isso acaba atrapalhando o pedido porque a maioria vem da Venezuela há um tempo atrás tivemos um surto no Brasil de sarampo e foi divulgado nas mídias que o surto iniciou através de refugiados que vieram da Venezuela eles vacinaram um país inteiro de uma doença que já não havia mais então essa é a maior dificuldade o preconceito sem dúvida fake news as fake news também fake news assista muito doutora posso fazer um comentário claro eu participei um tempo atrás de um projeto com algumas outras universidades aqui sobre refugiados imigrantes aqui a gente teve um problema que até 2016 nós tínhamos uma determinada política de acolhimento para refugiados um determinado tipo de tratamento para os migrantes com um trabalho bem trozado entre o Ministério da Justiça e o Acnur principalmente inclusive foram tem um projeto do Acnur chamado Cátedra Sérgio Vieira de Melo que várias universidades aderiram aqui a Federal do Paraná aderiu e que tinham formações específicas para para essa para essa temática inclusive com trabalhos feitos de capacitação lá na fronteira com a Venezuela porém com o que alguns chamam de impeachment em 2016 eu chamo de golpe de Estado teve uma ruptura nessa política e ela se desfaz se desestrutura no primeiro momento e depois no último governo ela tem quase que uma rejeição institucional então cresceu o problema a respeito dos refugiados apesar de ter diminuído o ingresso porque como o Brasil entra numa crise econômica a partir de 2015 você perde muito fluxo e o fluxo fica sendo interno América do Sul aqui então tem muito imigrantes venezuelanos e que são como todo imigrante ele como todo imigrante ele é quase rejeitado no lugar que entra é um processo quase comum em todos os lugares isso se repete aqui há um reforço institucional nos últimos períodos a isso e em relação à pandemia evidentemente a migração não representa um problema ou um perigo o problema da pandemia é interno nós conseguimos criar o nosso próprio problema sozinho na verdade eu acho que nós somos um perigo para as nossas fronteiras hoje em dia era isso obrigado obrigada eu pela pela reflexão e comentário agradeço realmente do fundo do coração toda a gente porque foi um prazer de os ver mesmo virtualmente é uma forma de estarmos juntos além de como temos ali o o oceano entre nós mas foi foi um real prazer de vos ouvir e de vos voltar a ver virtualmente até termos condições para nos voltar a ver em presencial encerro este painel e indico que o encerramento do congresso e comunicados finais vai ser realizado nesta vão ser realizadas nesta mesma sala a partir das 16 horas hora do Brasil e 19 hora de Portugal fiquem bem todos cuidem uns dos outros e até um próximo evento muita saúde exatamente obrigada tchau tchau